Não, 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 eu tô muito louco. Eu também queria estar na escola. Mas enquanto a gente não pode ir, a gente mata um pouquinho da saudade por aqui, né, Lu? Eu tô morrendo de saudade. Eu também sou com muita saudade. Mas é muito bom te ver aqui. Enquanto isso, a gente vai se vendo por aqui. Né? Uhum. Tá sério. Você ficou com saudade? Você ficou com saudade, Luísa, nesses dias? São maravilhosos. Das suas séries? Sim. Oi, colegas. Ei, Júlia. Oi, tia. Tudo bem com você? Fala tudo. 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 Que bom. Giovana! Ei, princesa! Boa tarde! Boa tarde, Giovana! Tá chorando, tia Marcela. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Nós já estamos com tanta saudade dessa princesa. Tchau, Giovana! Tchau, Giovana! Tchau, Giovana! O que que tá acontecendo? Giovana! Eu tô assistindo vocês. Não tá querendo assistindo a aula. Giovana! Hoje eu vou precisar de uma luta! Eu vou precisar de uma luta! Eu vou precisar de uma luta! Ei Alice, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, oi. Tudo bem com você? Sim! Que saudade de você! Eu também. Nossa, eu tô com muita saudade de vocês. Gente, hoje eu vou te ajudar a todo mundo a nossa aula. Hoje vai ser legal, vai ser bem rápido, eu vou precisar da ajuda da Giovana hoje. Seus colegas estão todos com saudade de você, Giovana. A tia vai precisar da sua ajuda hoje. A Julia! Você não é feliz de ver os colegas de você hoje? Você não é feliz. Ah, o Victor não. Vocês estão felizes? O Victor não é feliz de ver os colegas de você hoje. Como que foi a séria de você? Ah, tá chorando. Como que foi a séria de você? Foi bom, minha semana. Foi legal? Eu fui pra casa da vovó Ivone. Oi? Eu fui na casa da vovó Ivone. Que legal! Muito bom! Quem mais pode me contar? Minha briga veio pra cá. Que legal, gente! Ei, Tó, boa tarde! Eu fui pra cá. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tia! Fala, boa tarde. Boa tarde! Fico feliz! Quem mais pode contar pra tia como que foi? O que fez de legal? Quem mais pode falar? A senhora não, tia. Ah, tô falando aqui. Alguém mais quer compartilhar o que que fez? Do que que explicou? Quem mais? Não, não. Vim, quem fala? Eu não estou ouvindo. Não. Que legal! Então, vocês brincaram muito! E agora, tia Marcela? Agora sim! Agora deu? Oi, primeiro período! Tudo bem? Tudo bem! A tia tá passando aqui só pra dar o olho. Já fala aqui, ó. Tô com saudade de vocês. Tá bom? Oi, tia Vivi! Oi, meu amor! Tudo bem? Tchau, tia! A tia só passou pra falar que tá com saudade, tá bom? Tchau! Pessoal, deixa eu falar com vocês, ó. Tchau! Fica com a tia, tia! Manda um beijo pra tia, tia! Tchau, tia! Tchau! Tchau! Tchau, tia! Deixa eu falar com vocês. Tchau, tia! Tchau! Tchau, tia! 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 Vamos animar porque você estava de férias. Tchau, tia! Tia Luísa está chorando? Ai, porque eu chamei a atenção dela, Marcela. Porque ela já saiu da aula duas vezes, eu tenho que correr aqui e voltar pra aula e ela achava não chamar a atenção. Tchau, tia! Acontece! Pode ficar tranquila. Tá bom? Não preciso chorar, não. Ah, mas depois eu ia pedir pra Luísa fazer a oração também. Não tem como ela fazer a oração chorando, não. Tá bom, Luísa? Ó, nós vamos pedir essa luzinha pra ajuda, né, gente? Só tenho duas mãozinhas que prontas estão pra fazer boas coisas de bom coração. São cinco dedos nessa mão, outro cinco nessa outra, junto agora as duas pra fazer a minha oração. Prontas estão fechado, que a Júlia vai fazer a nossa oração. Pode começar, Júlia. Porque você não pode chorar. Ela falou, a Luísa não para de chorar, deixa a Luísa voltar e eu vou pedir pra Júlia orar. Eu vou pedir pra Júlia orar. Eu vou pedir pra coleguinhas meus, da minha escola, até o dia da minha escola. Amém? Amém? Amém. 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 Luísa, já calmou o coração? Fala. Eu também, da minha oração. Já calmou o coração? Ó, eu quero ver você, Giovana, bem calminha. Já expira assim, ó. Ó, eu vou orar, ó. Nem eu posso falar. Por quê? Tá, eu tô estragando esse negócio. Ó, cabrinha, você vai entender a Luísa orando assim? Não, né? Só vamos recorrer. A Luísa vai fazer a oração. Pode orar, Luísa. Obrigado, papai do céu. Obrigado, nossa família. Obrigado, todo mundo aqui na nossa cidade. Obrigado, Pedro, Soraneias. E o nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Ei. Viu? Imagina uma oração bonita dessa. Só criança bonita, só príncipes e princesas. Que faz uma oração bonita assim. E vai ficar chorando na aula. Não. Não pode, não. Não pode, primeiro período. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Quem aqui consegue pular de um pé só? Quem consegue? Eu consigo. Olha, mas eu tô com o Samuel comigo. É. Quem mais consegue? Eu. Quem mais? Quero. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tô com o Sinido. Deixa eu ver se eu consigo. Oi. Eu também. Não, peço só. Consigo. Eu consigo. Quem mais? Eu também. Eu também. Eu também. Quem tem que tentar? Quem mais? A Joana consegue? Eu acho que a Joana não consegue. Deixa eu ver. A Luísa. A Luísa. Faz, Luísa. Ah? A Luísa. A Luísa consegue? Faz, a Tia. Nossa, caralho. A Luísa. A Joana. Isso, Joana. A Luísa também. Agora, a Tia vai colocar uma musiquinha e ela vai mandar a gente pular de um pé só. Então, vocês vão prestar atenção e vão fazer tudo o que mandar na musiquinha. Quer ver? Só um minutinho, a Tia já vai colocar. Vai mandar a musiquinha. Vocês vão pular de um pé só. Vai. Tira a casa. Ah, não consigo ver. Vamos lá, pessoal. Vamos dançar muito. Vamos lá, pessoal. Vamos dançar muito. Essa música é demais. Ai. Vem, vem cá de pule em par. É só pular como um moreno quando eu disser pule e depois congelar quando eu disser pule. Vamos lá, pessoal. Vamos dançar muito. Essa música é demais. Vem, vem cá de pule em par. É só pular como um moreno quando eu disser pule e depois congelar quando eu disser pule. Esse é o pule em par. E com a sua perna direita, põe o dedo na ponta do nariz assim. Pule, pule, pule com a sua perna direita. Agora eu vou pedir pra parar. Continue assim. Pule com a sua perna esquerda. Pule, pule e ponha a mão na cabeça. Pule com a sua perna esquerda. Agora eu vou pedir pra parar. Parou? Agora pule. Pare. Pule. Pare. Pule, pule, dê uma voltinha. Imite o som e o jeito da galinha. Pule com a sua perna. Agora eu vou pedir pra parar. Muito bom! Agora pule. Pare. Pule, pare. Pule, pare. Vim pra todo mundo, pulou e parou. Bracinha e pra baixo quando eu disse pule. Quando eu disse pare, tudo congelou. Esse é o Pule, pare. Esse é o Pule, pare. Esse é o Pule, pare. Parabéns! Quem conseguiu, pessoal? Quem conseguiu pular de um pé só, fazer tudo o que pediu na música? É útil! Conseguiu? Consegui. Vocês conseguiram muito bem. Mas só tem criança esperta, inteligente, no primeiro período, não é? Tia Marcela. Olha! Eu vim pra... Eu vim pra matar a saudade deles, Tia Marcela. Olha que turma linda! Que coisa bacana, né, Tia Marcela? Muito bom! Tá faltando aqui, olha. Tem um coleguinho, o Heitor. Ah, ele voltou. Né? Olha, Tia Marcela, eu só passei também pra dar um... Falar com eles que a gente tá com saudade. A gente ficou feliz de estar vendo cada rostinho aí, cada criança. Que coisa boa! Voltaram pra estudar, cada um na sua casa, mas com a Tia Marcela. Isso é muito bom, não é? Até a gente voltar pra escola, a gente vai estudando assim, olha como que a gente consegue. Eu vi aí, Tia Marcela, eles fazendo a música direitinho, pulando, parando. Foi bacana, não foi? Foi ótimo! Foi! Né? Foi muito bacana! Ah, agora nós vamos fazer... Olha, Tia Rúbia, vamos fazer assim, vamos pensar assim, olha. Agora, quando a Tia Rúbia chega na sala, o que ela fala pra vocês? Boa? Tarde. Vamos falar juntos? Vamos! Boa! Boa tarde! E depois o que a Tia Rúbia joga pra vocês? E vocês jogam pra Tia Rúbia? Beijo! Um beijo! Então, chama o beijo pra Tia Rúbia que ela vai abraçar. Ó, Samuel me jogou. Olha, vamos, um, dois e... Tá todo mundo jogando? Um, dois e... Já! Agora, Tia Rúbia vai jogar e todo mundo vai agarrar também. Um, dois, ó, vai agarrar o beijo da Tia Rúbia. Isso tá guardado no coração. O coração de cada um. Né? Meus queridos, olha, continue com a Tia Marcela. Ah, Tia Marcela ainda, né? Tá com aula bacana pra vocês. Cada uma melhor, né, Tia Marcela? Viu, meus queridos? Um abraço pra vocês. Ficam com... Meus queridos, meus queridos, meus queridos, meus queridos, tia Marcela, tia Marcela, tia para cada um. Tia Marcela, tia Marcela, tia Marcela, tia Marcela, tia Marcela vai colocar a foto de uma criança, de um colega, você vai falar qual criança, qual colega é. E a tia Marcela vai colocar algumas letras e você vai ter que falar pra tia Marcela qual é a primeira letra do nome desse colega. Quem pode começar pra gente é o Heitor Lima, é só o Heitor Rodrigues, é só o Heitor Rodrigues que vai falar, não é pra ajudar ele, tá? Primeiro período. Só o Heitor Rodrigues. Cadê o Heitor? Qual o Heitor pode ativar o áudio pra ele falar pra gente? Cadê o Heitor? Tá aqui. Tá aí? Preparado? Uhum. Tá preparado? Então, quando a Tia te perguntar, você vai falar pra gente, combinado? Eu vou deixar só o áudio do Heitor, tá, pessoal? Heitor, qual colega está aparecendo aí pra você? Alice. Alice. A Tia vai falar as letras, olha. Número 1, letra A. Número 2, letra L. Número 3, qual a letra que tá no número 3? T. E lá no número 4? E. A primeira letra do nome da A e C. Isso aí, qual o número? Um. No número 1? Uhum. Vamos colocar aqui pra ver? Ó, você acertou! Muito bem! Parabéns, Heitor! Lá no número 1, que está a primeira letra do nome da Alice. Que é a letra da A. Ah, muito bem! Agora, pessoal, aqui, eu vou pedir para a Luísa. Cadê a Luísa? Só a Tia! Luísa, quem são esses colegas? O Beirado e o... O Beirado e o... O Beirado e o Benjamin. Isso aí! Qual a letra que nós temos lá no número 1, Luísa? L! Lá no número 2? A Número 2, de bola. O que é? B, de bola. B, B! Isso! Lá no número 3! A! A! Não! Número 4! Chura, sentada aqui! Chura, sentada aqui! É a letra de P, Luísa! P de Pedro! O nome do Benjamim, do Bernardo, ó! Bernardo! A primeira letra do nome deles está em qual número? Ó! B-N-A-R-D-O! B... No 2! Vamos descobrir! Muito bem! Mãe, me pedi muito bem! Você acertou? Aham! Pera a Deus! Parabéns! Me pedi muito... É! Agora, pessoal! Aqui, eu vou pedir para o Samuel Vitor. Pode ser? Cadê o Samuel Vitor? Eu tô aqui! Então, é você mesmo! Você conhece essas crianças, Samuel Vitor? Quem é? Ah! Quem são? Ali! Mas... Quem? Quem? Ó! Essa daqui é lá da sua turminha! Essa primeira aqui, ó! Olha! Essa daqui é da minha... É a Caroline! Caroline! Isso! E esse rapazinho aqui, eu acho que você não vai conhecer. Ele não está aqui hoje. Ele é lá da turminha da tia Marcela. É o Caio! O Caio! Essa daqui, você vai lembrar, ó! Quem é essa princesa aqui? Essa que você olha... É a Chloe! Chloe! Lá no número 1, qual é a letra que está lá no número 1, Samuel Vitor? É o 1! Oi? 1! Isso! Letra U lá no número 1. Lá no número 2, qual é a letra? É a letra... É a letra que está lá no número 3, qual é essa letra? O C de carro! Isso! Lá no número 4, qual é a letra? O M! O M! A primeira letra é a letra do nome da Caroline, do Caio e da Chloe, ó! Caroline! Qual é a primeira letra, ó? Ca-ro-line! Será que é a letra U? Mas, Alí, não tem vaga para todos os povos, quando homens mesmo, não? Mesmo se tivesse, não teria para todo mundo, não? Nossa, agora vai ser eu e eu não... Vamos, Samuel, olha! Será que é a letra U? Ah, eu acho que sim, é? Ó, vamos lá no... Ó, o nome, ó! Caroline! Ca, você acha que começa com a letra U? U? Caroline, você acha que começa com a letra D? Car-ro-line, ó! Car-ro-line, você acha que começa com a letra C? Uma letra C é de carros. Então, ó! Ca-ro-ro-line! Será que é a letra? Ca-ro-ro-line! Car-ro-line! Será que é a mesma letra? De carro e a de caroline? Olha, parece, ó! Ca-ro-ro-line! Não parece, Samuel Vitor? É, parece! Parece, não parece? Então, vamos ver se é a mesma letra, se é o C de carro e é C de caroline? Vamos ver? Ó, é a letra C! A mesma letra lá do carro, é também de caroline! Viu? Agora, eu vou pedir para a Giovana. Cadê a Giovana? Cadê a Giovana? Oi, tia! Oi, princesa! Que bom te ver sorrindo! Carolina, e esse primeiro colega aqui você conhece? Ele é lá da turma, a tia Marcela, você conhece ele? Eu não sou da turma, né? Né, o primeiro não? Então, fala com a tia! Você está no reviso com a tia! Oi, tia! O que chamou? O primeiro eu não conheço! Não, e o segundo você conhece, né? Quem é ele? Esqueceu? Não, Davi Laje. Então, fala. O Davi Laje! Isso mesmo! Davi Laje! E esse primeiro também se chama Davi. Ele é o Davi lá da turma da tia Marcela. É o Davi Marinho. Ele também se chama Davi. Qual a primeira letra que nós temos aqui no número 1? Lecra. É? Lecra E! Isso! E aqui no número 2? Fala, tia! Manda Lu, qual que é a letra? É a letra L! No número 2, é a letra L! E lá no número 3, você sabe, Giovana? A letra F! Muito bem! Lá no número 4? Qual? Qual que é a letra F? Letra D! E aí? Davi! Começa com qual dessas letras? Ó, Davi! Será que é com a letra L? Será, Giovana? Será que é com a letra D? Davi! Dá! É! Você acha que é com a letra D? É? É, Giovana? É! Você acha que é com a qual letra? Letra D! Vamos ver, então! Ó! Isso aí! Letra D! Agora, esse aqui, eu vou pedir para a... Deixa eu ver aqui, quem? Alice! Cadê a Alice? Cadê a Alice? Alice! Agora é a sua vez, Alice! Quem é esse colega ali? É a Alice! Não grita, filha! Quem é esse colega ali? Ela não está vendo. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Tá, joia! Ai, Alice! Ai, espera aí! Agora vai dar, ó! Mãe! Fecha o meu... Aí! Agora pode ir! Agora vai dar certo! Quem é esse colega ali, Alice? Não está aparecendo! Está aparecendo você! Eu estou apertando aqui, mas não está indo! E agora? Ainda não! Vai! Você está no celular? Agora foi! Agora deu! Vai, Alice! Oi! Quem é esse colega? Qual colega é esse, Alice? O... O... Esqueceu o nome! O... 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 Isso aí! Muito bem! Agora, Alice! Qual a letra que está aqui no número 1? O... 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 E! Isso! Aqui no número 2! O... 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 É! É o... É! É o... Aqui no número 2 nós temos a letra L! O... L... L, e aqui no número 3? O que é o número 3? Agora é seu, a sua vez. Só o número 3, que letra. Então, fala aí que letra é. Fala aí pra L. Isso, fala agora. E aqui no número 4? É, você tem que saber. É a letra do coleguinha. A tia vai te ajudar, ó. É a letra H. Letra H. O nome do Eitor ali. Alice, deixa a tia falar agora. Princesa, qual a primeira letra do nome do Eitor? Você sabe me falar? Sim, U. U? Mas nós não temos a letra U aqui nas opções. Ó, nós temos a letra L, nós temos a letra H, nós temos a letra E, a letra F. É uma dessas letras que estão aí. Alguma criança pode ajudar a Alice? Eu, tia, eu. Então, fala aí pra Alice, qual a letra? H. H. Alice, vamos aí, então. Luísa, fala aí pra ela aí, qual a letra é? A Carolina também falou pra gente, ó. A Carolina falou a letra H. Vamos ver se é a letra H? Sim. Aê! Muito bem! É a letra H. A primeira letra do nome do Eitor é a letra H, tá bom? Primeiro período. Próximo. Agora, quem é que pode? Deixa eu ver. Quem ainda não foi? Todos foram, né? Quem que é agora, né? Caroline. Isso, Caroline. Desculpa, princesa. Caroline, você conhece essa primeira colega aqui? Quem é? Primeira. Olha lá, aqui, ó. Júlia. Não, a Júlia é a segunda. E essa primeira? Também, Júlia. Essa é a... Isso aí, as duas são Júlia. Eu não sabia, né? Uma é a Júlia Martins. E a Júlia saiu aqui, né? Uma é da turma do primeiro período A e a outra é da turma do primeiro período B. Muito bem. Caroline, aqui no número 1, qual a letra que nós temos? Temos L. Isso. Lá, no número 2? J. Isso. E no número 3? A. E no número 4? P. Isso. E agora, qual dessas letras será que começa o nome da Júlia? Júlia. Júlia. Será que é a letra P? Aham. Então, é J. Isso. Vamos descobrir. Muito bem. Letra J. Júlia. 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 Começa com a letra J. Agora, quem é que vai participar desse? Quem é? Cadê o Heitor? O Heitor que vai participar? Eu tô aqui. Tô aqui. Eu tô falando com o meu pai. Ah, tá. O Heitor, quem são esses colegas? Samuel Cardoso e... Peraí. E Samuel Vitor. Isso aí. Muito bem. Samuel Cardoso e Samuel Vitor. No número 1, qual a letra que nós temos? Essa letra eu não sei. Não sabem? Você não sabe a letra aqui do número 1, não? Não. Então, a tia vai te ajudar, ó. É a letra S. S. Isso. Lá no número 2. Tia. Eu já senti o S, a letra S. Isso, muito bem. Agora, lá no número 2, Heitor, qual é a letra E? Eu já falo a letra E. Oi? Eu já falo que a letra S era E. A letra S é E. Você acha que parece? Aqui no número 4 é a letra E. Olha, você acha que parece? Parece. Parece? E no número 2, qual é a letra? No 2... 2 é o L. Isso. E lá no número 3? 3 é o T. Isso. E o número Samuel? Começa com qual letra, Heitor, você sabe? Samuel. Samuel. Não, não fala não. Número S. Número S? É o que está no... O número que está no número 1, né? O F. Será? Quem acha que é colocar a mão na cabeça? Quem acha que a letra S é de Samuel? Coloca a mão na cabeça. Será que é Samuel? Então, tararão. Vamos descobrir. Acertou! Acertou! Muito bem! Acertou! Nossa, três princesas em uma foto só. Três princesas que nós temos aqui. Quem é que vai querer falar agora? Laura. Luiz. Quem é que vai querer participar agora? Eu vou chamar, hein? Quem vai querer participar agora? Eu, Tia! Isso aí. Mas eu acho que você vai saber porque tem você ali. Você vai saber, né? Vamos lá. Olha, quem são essas princesas? Tia! O Tia! Quem é amor? Eu quero participar. Você quer participar? Então, você e a Luiz vão participar, então. Juntas? Juntas. Combinado? Uhum. Fala o nome dessa primeira... A Carolina vai falar o nome dessa primeira princesa aqui pra gente. Essa aqui, olha. Luísa. É a Luísa. Agora, a Luísa. Eu vou falar pra ti o nome dessa segunda princesa aqui, olha. Do meio. A Maula. Isso! E essa daqui, essa princesa aqui, quem é? É... É... É, Tia! É a Luísa Mendonça. Caroline, qual é a primeira letra que nós temos no número 1? Um. Um, aqui, ó. M. Isso! Luísa, qual é a letra que nós temos no número 2? Um! Um! Isso! Caroline, qual é a letra que nós temos no número 3? Um! Um! Isso! Luísa, qual é a letra que nós temos no número 4? Um! Um! Isso! Luísa, agora conta pra gente qual é a primeira letra do seu nome! Um! Oi? Um! 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 A primeira letra do seu nome! Um! Luísa, agora conta pra gente qual é a primeira letra do seu nome, Luísa, é qual? A. Não. Um! Qual é a letra do seu nome, Luísa? É... É... A, Tia! É a letra A? É! É? Carolina, e qual é a primeira letra do seu nome, Luísa? É... É... L... Vamos ver... É a letra L, Luísa! Eu esqueci! Ah, Luísa! Agora você tem que lembrar! Você quer? Vamos lá, daí, ó! Letra... Oi, Luísa, responde o quê? Eu esqueci! É a letra L, Luísa! Tá bom, princesa? Quem vai participar desse agora? Quem vai participar desse pra gente agora? Deixa eu ver... O Heitor pode participar? Pode ser, Heitor! Cadê o Heitor, gente? Cadê o Heitor? O Heitor tá travado, né? O Samuel Vitor! Pode ser, Samuel Vitor? Pode ser! Tá joia! Deixa eu te falar... Quem são esses colegas que estão aparecendo aí pra você? Você conhece? Conhece? Você sabe quem é, Samuel? Esse aqui, olha! Esse rapazinho aqui! Não, eu não sei tanto dele! Não sabe tanto dele? E essa princesa, você sabe quem é? Quem é? Sabe? Não! Não! Quem é que conhece eles? Quem sabe? Ninguém conhece ele? Eu sei dia! Você sabe? Quem é esse primeiro rapazinho? Eu não lembro! É o Rafael do Carmo! É o Rafael, primeiro período! E a princesa, quem é? É o Rafael! É o Rafael! Isso aí! Samuel Vitor! Qual é a letra que nós temos no número 1? O R! E lá no número 2? O R! O R! E lá no número 3? O R! E lá no número 4? O R! O R! Posso te ajudar? Pode! É a letra P! P! Isso! Agora, primeiro período! Quem sabe qual é a primeira letra do nome da Rafaela e do Rafael? Quem sabe? Pode falar, quem souber! Pode falar, Caroline! Rafaela, você sabe? Rafaela! Ah, não sei no A! 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 Antes do A, ó! Pra formar o Rá! Vem pra mim, vou! Fala pelo assim! Ok! Só convido com você! Eu tava indo! A letra do junto com o A! Fala! Só fala o Rá! Depois do A letra! O inicial! Tem alguém que sabe primeiro período? Será que é a letra L? Vamos ver! Não é a letra L! Será que é a letra P? Não é a letra P! Vamos ver se é a letra A! Não é a letra A! Então é a letra R! Rafael! E Rafaela começa com a letra L! E essa princesa, hein? Quem sabe quem é essa princesa? É a Giovana! Isso aí! É a Giovana! Quem sabe qual é a primeira letra do nome da Giovana? Giovana! O que é G? O que é G? G, 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 G! Será que é a letra G? Muito bem! Letra G! Não tem cuidado para me ajudar, mamãe? Eu não. Gente! Cadê a Giovana? Está caladinha! E esses colegas aí? Quem sabe? Quem conhece eles? Eu sei, tia! Quem são esses? O Antônio e o João Vitor. Isso é João Antônio e João Vitor. Quem sabe a primeira letra do nome dele? Qual que é a primeira letra do nome dele? João. 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 Jota. Jota. Será que é a letra Jota? Muito bem! É a letra Jota. E esses dois príncipes aqui, quem conhece? Eu conheço. Quem são eles? Pedro e Gabriel. É o Pedro. O Pedro e o qual é o nome do outro? Pedro o quê? Pedro e o Gabriel. Isso mesmo! Isso mesmo! Dois pedros! A primeira letra do nome dele. Quem sabe, ó? Pedro. Pedro. Quem sabe? Quem sabe? Samuel Vitor. O quê? Você sabe qual é a primeira letra do nome do Pedro? Olha, Pedro. O P. Muito bem! Letra P. E esse aqui, quem sabe quem é? Jesus! Quem sabe quem é esse? V e o Vitor Mendes, tia! É o Vitor Mendes. Quem sabe a primeira letra do nome dele. Primeira letra do nome dele. V e V. Você quer letra V? V e V. V e V. V e V. Muito bem! Letra V. E esse aqui, pessoal? Quem é esse? É o Nícolas! Quem sabe a primeira letra do nome do Nícolas? É o L! L! Será que o nome do Nícolas tem a mesma letra do seu nome? Nícolas. Ó, Lú, 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 Lú. Lú, 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 Lú. Tem o mesmo som? Ní, Ní! Ní, 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 Ní. Mas não é Nícolas, é Nícolas. Ó, Ní, Ní. Ní. Muito bem! Letra N. Sim, isso aí, primeiro período. Agora, primeiro período, eu quero saber se vocês sabem a primeira letra do nome da X, ó. Marcela. Ní, Ní, Ní. Marcela. Quem sabe? Ní, 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 Ní. Ní, Ní, Ní. O nome da tia é Marcela e começa com a letra M. E, letra M. Combinado? Então, agora, só vamos aprender a primeira letra do nome da tia Marcela. Aprenderam? Muito bem! Primeiro período, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque eu estava com muita saudade. Quem também estava com saudade? Eu! Nossa, eu estava com muita saudade. Foi muito bom ter vocês aqui hoje. Vocês estavam com saudade dos colegas também? Sim, eu estou com saudade dela. Você também está com saudade? Agora, primeiro período, então vocês podem acessar o áudio e despedir dos colegas de vocês, tá? Tchau, tchau, tchau! Tchau, Lise!